No seu jeitinho isso é falta de garim Pra que ficar assim, se ela é tão ruim Seu namorado não dá conta do recado Vem descontar em mim, vem descontar em mim Ele não tá nem aí, só quer saber do que Tenho certeza que você já tá querendo fugir Legal, é claro que eu vou te ajudar Vamos sair comigo e desligar o celular Quem se tá pensando que comigo você vai ficar carente Sabe de nada, não sei, vou te pegar bem gostosinho E você vai se amarrar Esse é o nosso segredo e você não pode contar E tá pensando que comigo você vai ficar carente Sabe de nada, não sei, vou te pegar bem gostosinho E você vai se amarrar Esse é o nosso segredo e você não pode contar Só pelo seu jeitinho isso é falta de carinho Pra que ficar assim, se ela é tão ruim Seu namorado não dá conta do recado Vem descontar em mim, vem descontar em mim Ele não tá nem aí, só quer saber do que Tenho certeza que você já tá querendo fugir É como eu sou legal, é claro que eu vou te ajudar Vamos sair comigo e desligar o celular Se tá pensando que comigo você vai ficar carente Sabe de nada, não sei, vou te pegar bem gostosinho E você vai se amarrar Esse é o nosso segredo e você não pode contar Se tá pensando que comigo você vai ficar carente Sabe de nada, não sei, vou te pegar bem gostosinho E você vai se amarrar Esse é o nosso segredo e você não pode contar Se tá pensando que comigo você vai ficar carente Sabe de nada, não sei, vou te pegar bem gostosinho E você vai se amarrar Esse é o nosso segredo e você não pode contar Se tá pensando que comigo você vai ficar carente Sabe de nada, não sei, vou te pegar bem gostosinho E você vai se amarrar Esse é o nosso segredo e você não conta não, hein Conta não Conta não, hein Sucesso, Gabriel, Tim Bora lá, Tim Tamo junto, hein Vamos pro Edições Edições Sua música, vamos embora Olha, eu sou o ícone do GD Diferente não Vamos Eu disse, vem E que tá tudo bem Eu não tô nem aí O que eu quero é me divertir De jeito, perfeito pra gastar Quem espalhou no mundo Que se vive pra ajudar Olha que eu gostei de mulher Eu gostei de luchar O meu carro é rebaixado As mina viram pra entrar Elas me abraçam E fecham meu pescoço E dizem Que delícia Que neguinho cheiroso E nesse eu vou vivendo Nessa vida mais ou menos Eu tô causando Eu tô podendo E vem beber o uísque Vem comer com o rico bíblio Vem andar de Ferrari E depois de Mustang O Santo Ticabana Lacoste e Armani A mulherada cheia É só pegar e tomar E eu disse, tome Tome, tome, tome E chugou teu uísque Na vira e tome, negão E toma, vamos lá E tome, tome Chugou teu uísque Na vira e tome E tome, 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 tome E tome, tome, mania E tome, tome, tome E chugou teu uísque E agora vira, 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 vira Ou se disse igual Sim Eu disse, vem E que tá tudo bem Eu não tô nem aí O que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar E espalhou no mundo E se vir pra juntar Eu gostei de mulher Eu gostei de luxar O meu carro é rebaixado As mina vira pra entrar Elas me abraçam E fecham meu pescoço E dizem que delícia E neguinho cheirou Eu vou vivendo Nessa vida mais ou menos Eu tô calçando Eu tô podendo Vem beber uísque Vem ver como o rico vive Vem andar de Ferrari E depois de Mustang Usa Cote e Cabana Lacoste e Armani A mulherada eu chego É só pegar o que, o que, vai, vai Ah, ah Hey Se tome Tome, tome, tome Dope o uísque Agora vira e tome o filho Se tome Humbertinho Oh, Xambinho De virada tá louco, cara Se tome Tome, tome, tome Deixa eu tome o uísque Agora vira e tome, negão Vai, vai, vai Tome, tome Deixa eu tome o uísque Agora vira E gola Yeah Vai, Xambinho Vai, Xambinho Vai, Xambinho Vai Vai Puxa a vida, hein Go Que a vida E aí, filha Apertório nova do GB Só pega o que tem, hein A gente não gasta, a gente investe Tá fora E aí, filha E aí, filha Até o chão Doido pra ver a calcinha que ela tapa com a mão Ela não bebe CV Ela só bebe Xandom Não gosta de absoluto Só toma o uísque do bom Ela é coberta de ouro A deusa da tentação Não se liga em mim Ela só pega o patrão E só pega quem tem Só pega quem tem Dinheiro e carro importado Pode chamar que ela vem Só pega quem tem Só pega quem tem Essa menina gosta de luxo E não dá bola pra ninguém Só pega quem tem Só pega quem tem Dinheiro e carro importado Pode chamar que ela vem Só pega quem tem Só pega quem tem Gostou de luxo E não dá bola pra ninguém Dá bolinha daí Tiremás, Kim Quem? Em nome do botão, é só isso E ela chega no bar E com seu corpo escutura Vestidinho, rei branquinho A galera pagava Todos ficam olhando Ela desceu até o chão Doida pra ver a calcinha Que ela tapa com a mão Ela não bebe CV Ela só bebe Xandom Não gosta de absoluto Só toma o uísque do bom Ela é coberta de ouro A deusa da tentação Se liga no GD Que ela só pega o patrão Só pega quem tem Só pega quem tem Dinheiro e carro importado Pode chamar que ela vem Só pega quem tem Só pega quem tem Essa menina gosta de luxo E não dá bola pra ninguém Só pega quem tem Só pega quem tem Só pega quem tem Carro importado Pode chamar ela Chama Luz de estrago Só pega quem tem Essa menina gosta de luxo E não dá bola pra... Vai! Dá pro Gébos, né? Seu perdoe, xoteria, mas claro Quando o final do eletrocentro também Pega geral E aí filha Poxa vida Poxa vida Poxa vida Mala pra de Tamo junto Música 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 Mas o sucesso GD é sim Vai na perada E lá vem você de novo Com essa história de seu Quer ficar embordado E vacilou, pra mim não deu Tô vai andando, só pega um olharão Só que em Miami, vai, vai, vai Tô parreando, piritando, só pega um olharão Você só consegue ser domado de hidrá Eu disse, peraí, este mime é o que eu tô fazendo E você vem e vamos lá Peraí, quer fazer igual a mim Então vai ter, vai ter que rebola Pegatinho, vai, rebola, rebola, rebola Feio, rebola, rebola E tá falando de mim e tem problema não Olha aqui pra mim é cara de preocupação Polito, eu sou cheio de dinheiro Não tô sempre só me incomodando, se preocupou E tá falando de mim e tem problema não Olha aqui pra mim é cara de pão doce E a bola, menino Eu sou cheio de dinheiro Sei que estou me incomodando, se preocupou Vai, bora beber E lá vem você de novo Com essa história de ser É ter que arremotar E vacilou, pra mim não deu Tô parreando, piritando, só pega um olharão Você só consegue ser domado de dragão Tô parreando E só pega um olharão Você só consegue ser domado de dragão Pera aí Pera aí Deixa de mim Vem já que estou fazendo E você vem me bomba Pera aí E quer trazer o galamim Então vai ter Vai ter que rebola Vai gatinho, vai Nas areias de Miami Vai rebola Rebola, rebola, rebola E essa limousine é o quê? E tá falando de mim E tem problema não Olha aqui pra mim É cara de preocupação Tô lindo Eu sou cheio de dinheiro Eu sei que estou me incomodando Se é o bom E tá falando de mim E tem problema não Olha que eu tô preocupado Aqui em manhã Olha, olha Gente, tô incomodando E tem problema não Nunca decidi de você Você dizia que eu era louca E minha loucura Água mola e pedra dura Tanto bate até que Fui E sei que tá lembrado Quantas vezes te ligava E você sem atender Fazendo chorar Chora por você E quando atendia Você vinha com ironia Dizia que eu viera enlouquecer Começo me invadendo sofrer Porque eu desisti de você Você dizia que eu era louca E minha loucura Água mola e pedra dura Tanto bate até que E por agora tá se humilhando Se declarando Tá me olhando Tá louca por mim Agora tá se humilhando Se declarando Me ligando apaixonada Toda hora atrás de mim Agora tá me olhando Vai Se declarando Tá se humilhando Tá louca por mim Agora tá Ela tá querendo apaixonada Sei que tá lembrada Quantas vezes te ligava E você sem atender Fazendo chorar Chora por você E quando atendia Você vinha com ironia Dizia que eu viera enlouquecer Mas não me invadendo sofrer Porque eu desisti de você Você dizia que eu era louca E minha loucura Água mola e pedra dura Tanto bate até que Agora tá se humilhando Tá louca por mim Agora tá Se declarando Apaixonada Toda hora atrás de mim Agora tá se humilhando Se declarando Botando no Instagram Dizendo que atrás de mim Agora tá se humilhando Dibugando, menino Apaixonada Toda hora atrás de mim Sim, sucesso Do G.T. Promoções Agora, então Neto Barra, Zonjo Quê? Faixonado Quê? Se fosse eu Não faria as coisas que esse cara faz Andava na linha, te curtia mais A prioridade era só você Se fosse eu Faria questão de andar de mãos dadas Pra fazer inveja na rapaziada Me orgulhava tanto em te merecer Se fosse eu Minha alegria era te alegrar Não tinha tristeza nesse olhar Me virava em dois pra te fazer sorrir Se fosse eu Contava em segundos pro fim de semana Te levava numa balada bacana Pra ficar juntinhos pra se divertir Se fosse eu Pensa direito Pensa direito Respira fundo Vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo E pensa direito Fica comigo Teu amor é muito grande pra ser só seu amigo Amigo não hein Sim É o GDR Em nome da Laura Moçóis Renan Diniz o apaixonado não A boleta E se fosse eu Eu não faria as coisas que os cara faz Andava na linha, te curtia mais A prioridade era só você Se fosse eu Parei a questão de andar de mãos nadas Pra fazer inveja na rapaziada Me orgulhava tanto em te merecer Se fosse eu Minha alegria era te alegrar Não tinha tristeza nesse olhar Me virava em Deus Me virava em Deus pra te fazer sorrir Se fosse eu Contava em segundos pro fim de semana Te levava em uma balada bacana Pra ficar juntinhos pra se divertir Se fosse eu Pensa direito Respira fundo Vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo E pensa direito Fica comigo Meu amor é muito grande pra ser só seu amigo E pensa direito Respira fundo Vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo E pensa direito Fica comigo Teu amor é muito grande pra ser só seu amigo Falação Falação Apertório Falação 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 Fala 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 Olha que safado para de sentar e subir Vem, 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 vem Isso é mais uma do GD Dançando coisas novas, aprendendo seu vendido As novinhas tudo doida na dança no bar Olha que safado para de sentar e subir Vem, 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 vem Isso é mais uma do GD Dançando coisas novas, aprendendo seu vendido As novinhas tudo doida na dança no bar Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo A mesma coisa aqui no chão Agora o black Olha que safado para de sentar e subir Isso é mais uma do GD Dançando coisas novas, aprendendo seu vendido As novinhas tudo doida na dança no bar Vai caindo, isso é tanto para de sentar e subir Vem, 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 vem Isso é mais uma do GD Dançando coisas novas, aprendendo seu vendido As novinhas tudo doida na dança no bar Tá caindo, 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 caindo Tá caindo, caindo, caindo A mesma comida já tá louco, cara Tá caindo, caindo, caindo Tá caindo, para beber Tá caindo, tá caindo, caindo, caindo A mesma coisa aqui no chão Agora no estilo do GD Vai, vai, vai Chega de sonhos, ela não tudo põe Ela não é torcida Olha aí meu Deus A música mais polêmica do meio do vó Essa é pra aquele famoso bavão profissional Eu quero ver o bavão tudo perto de mim, claro Aquela que o cantor vai tomar um banho, o outro morre afogado, o bavão Aquele que recebe o frio, o outro tá gripado dentro de casa Tem um bocado, tem? Essa música é pra ele, grava aí, manda no ar, no ar Assim ó, vai pegar gelo, bavão, vai pegar gelo, bavão Respeita a autoridade, aqui quem manda é o patrão Vai pegar gelo, bavão, vai pegar gelo, bavão Respeita a autoridade, aqui quem manda é o patrão E parou, o patrãozinho chegou Vou arrumar uma mesa ali na frente com o senhor Que é só nessa uísque, é de pubinha à vontade Eu tô mandando um alô aqui pra minha majestade Ô patrãozinho, meu cê pode perder Minha função é essa, eu tô aqui pra te servir Semi, 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 vai, vai Pega gelo, bavão, vai pegar gelo, bavão Respeita a autoridade, aqui quem manda é o patrão Pega gelo, bavão, pega gelo, bavão Pega gelo, bavão, pega gelo, bavão Bora, Maurici! Se ela é uma... Gelo, bavão, pega gelo, bavão Respeita a autoridade, aqui quem manda é o patrão Ele tá louco, cara E parou, o patrãozinho chegou Vou arrumar uma mesa ali na frente com o senhor Que é só nessa uísque, é de pubinha à vontade Eu tô mandando um alô aqui pra minha majestade Ô patrãozinho, o que cê pode perder Minha função é essa, eu tô aqui pra te servir Semi, 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 vai, vai Pega gelo, bavão, pega gelo, bavão Autoridade, aqui quem manda é o patrão Pega gelo, bavão, pega gelo, bavão Respeita a autoridade, aqui quem manda é Pega gelo, bavão, pega gelo E aqui quem manda é o patrão Pega gelo, menino, hein? Trai, trai, alvo, isso, porra É muito bavão, meu Deus, você é muito mais Vai! Ô, cê tem chegou Cuidado, mano, escorrega, viu, munho? É muito bavão Ai, meu Deus Oi, Fortaleza, tô chegando Vai! Tem Fortaleza que tem um monte, meu E em pratos, a armaria E encerra um bocado Recife também E o Pinagrande, o Bessorra, sabe o que o meu aparelho? Amém? E bavão Ai, se meu dinheiro desse O do Rui, pra ver ventos, no Céuzinho também dá Claro que dá, também não Olha aqui quando ela passa Abala meu coração É a mais top da galáxia Ela é pura tentação E cada dia um carrão diferente No seu pescoço o mais bonito o colar No seu corpo o mais joia, mais ar E no seu dedo o anel mais salioso Pra gente caçar Um dia vai ser minha Enquanto ela é mulher E um dia vai ser minha Enquanto o seu anel tanto assim Ei, 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 ei E quando ela passa, abala meu coração É mais forte da galáxia, ela é pura tentação Mas cada dia com um garrão diferente No seu pescoço com mais bonito colar No seu corpo uma joia mais rara E no seu dedo um anel mais valioso pra gente caçar Vou caçar com você, hein? Um dia vai ser minha Pra quem é que é velha nessa música? Um dia vai ser minha E quando isso eu vou cantando assim É que meu menino Se meu dinheiro E eu pegava essa menina e largava os perigados Se meu dinheiro Se meu dinheiro Um milhão já tá louco, cara Se meu dinheiro E eu pegava essa menina, hein? Champinho Vai! Olha só, meu cheiro Champinho Um beijinho Que? Oi, meu filho Pogue Mas quem pensou que ela tava Depressiva Depressiva Tem que casar Só porque o namorado terminou com ela E só pensa pra te chorar Depressiva Você tá Depressiva A cena é toda dela Foi pra noite e perdeu a linha Funqueira de carteirinha Tudo que ela faz As invejas e mida Tá solteira, não tá sozinha Não quer ser mais a vozinha No seu coração Não entra mais visita E disse que não te quer É mentira Tu foi feita Da medida certa E a mim Depolhou mulher Vê quanto o cara te quer Mas ela é toda Toda Ela é toda boa É toda E linda, leve e solta Mas ela é toda Ela é toda É toda E linda, leve e solta Mas ela é toda É toda Linda, leve e solta Mas ela é... Olha que lindo Ela é toda Mas quem pensou que ela tava depressiva em casa Só porque o namorado terminou com ela E só pensava em chorar Depressiva você tá E a cena é toda dela Foi pra noite e perdeu a linha Poqueira de carteirinha Tudo que ela faz As invejos semida Tá solteira, não tá sozinha Não quer ser mais rabosinha Não entra mais em si E disse que não te quer Vê quanto tá Vai É mentira, tu foi feita na medida certa E abre teu olho, mulher Olha quantos, quantos tem de teu lado Só porque vai Tá novinha, novinha Mas ela é toda Ela é toda É toda Que linda, leve e solta Mas ela é toda Que linda, leve e solta Mas ela é toda Vai, vai, chão, chão Toda Que linda, leve e solta Mas ela é toda Ela é toda boa Ela é toda boa Vai, pera do blog É ou não é? Isso aí Que é assim Super song 2 Bora, segundinho Empresário segundo Moral não A molesta Espantal Vai Reapertura do chão Que? Oi, paixão Claro que eu lembro Claro que tem recaídas Principalmente quando eu tô bebendo Eu lembro de você Não, 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 não É verdade 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 Gabriel Dines Fala, Henrique Juliano É mochão, tem Você pode Ficar com quem você quiser Não tem nada a ver Meu, não mando em você Mas ainda chora E quando alguém pergunta Não quero saber Me preocupo E apesar de pesares Eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Em uma relação Sei que não vai ser fácil Amar outra alguém E hoje Mesmo se é barato Se do seu corpo Ainda é meu Eu faço de tudo Pra ninguém Notar que eu Sou primo Ou por ti Tem semana que às vezes Sobro vem a ser Caída Às vezes Eu queria ter o poder De poder de apagar Da memória E nessa fraqueza De força Pra que essa nossa história Não passe de passado E fique a porta Pra fora Se eu pudesse De apagar Da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro E nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história É sempre a mesma história É toda vez que eu me lembro E hoje Mesmo se é barato Toda minha mente A minha mente Apagaria agora Só se eu pudesse Mas toda vez que eu me lembro Mas toda vez que eu me lembro De nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história É sempre a mesma história É sempre a mesma É a mesma história Acontece, cara, toda vez Chora não, pelo dublado Chora não, pelo dublado Olha, pelo filho também Marca Gabriel Diniz É sempre a mesma É a mesma história É toda vez que eu me lembro Eu te falei, você não quis acreditar O nosso lance não pode acabar O meu louco passageiro foi demais Aquele beijo que me deu um tempo atrás O meu saudade, por favor, volta pra mim É idade, sim A você gostar de mim Tenho certeza, você não vai se arrepender O nosso lance tem que prevalecer Oh, mina, vem cá Que eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar Vem viver a vida comigo Vem cá, mina Que eu quero te beijar Que eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar Vem viver a vida comigo Vem viver, menino Vem pra mim, tu não sabe o que eu te quero Não sabe nada, não sente Eu te falei, você não quis acreditar O nosso lance não pode acabar O meu louco passageiro foi demais Aquele beijo que me deu um tempo atrás Tô com saudade, por favor, volta pra mim É idade Se eu tentar você gostar de mim Tenho certeza, você não vai se arrepender O nosso lance tem que prevalecer Oh, mina, vem cá Que eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar Vem viver a vida comigo Vem cá, mina Que eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar Vem viver a vida comigo Vem cá, mina Que eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar Vem viver a vida comigo Vem cá, mina Que eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar Vem viver a vida comigo No paraíso No paraíso que diz a gente Que eu não quero ver Eu vou lhe fazer voar Vamos que vá Vamos No paraíso No paraíso No paraíso No paraíso Meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo Os nossos distinhos Não olhar pra trás Esperando a paz que não me traz A ausência do seu olhar A ausência do seu olhar A ausência do seu olhar Eu lhe entendo agora Por favor, me ensina como guardar Meu amor Meu amor Eu lhe entendo agora Eu sei o que dá para te dar Eu sei o que dá para ti Eu sei o que dá para te dar É o que dá para te dar Meu desafio é andar sozinho Esperar até os nossos distinhos Não olhar pra trás Esperando a paz que não me traz A ausência do seu olhar Mas traz a sarsa se um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendi Lá meu Deus me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Val, que eu lhe entendo agora Por favor me ensina como guardar Meu amor Meu amor Chora não, Pedro do blog O Pedro Filho também tá mesmo, amém Mas o meu desafio era andar sozinho Esperar até os nossos instintos Não olhar pra trás Esperando a paz que não me traz A ausência do seu olhar Mas traz a sarsa se um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendi Deus me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Val, que eu lhe entendo agora Por favor me ensina como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Não dá prazer Não dá prazer Viver contigo assim Me entender Não sou feliz Não sou feliz Não dá prazer Não sou feliz Por que você não quer me entender Não dá prazer Não dá prazer Não dá prazer Não dá prazer Não dá pra perceber, meu amor sempre será só teu Será que não entendeu? Eu te amo e nunca vou te esquecer Só sei que sem você, juro, só sei que sempre sei Corrozão das encomendas Nunca imaginei minha vida sem ti E eu nunca pensei que fosse terminar assim Você saiu por aí assim Nunca mais voltou pra mim Digo que te amei, você nunca acreditou Mas tudo pra você foi eu que sempre te amou Você saiu por aí assim Nunca mais voltou pra mim Você fugiu de mim como é Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida Com silêncio e minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você, mulher Meu caminho é tão deserto Por um tempo que passou Você fugiu de mim Que periguete é essa, cara? Que menina é essa? Quando escuta o som a pancada Fica meio batando de a pirada Diz que aguenta a pressão Já não para no chão piradinha Saia tá empinadinha Tá na farra que é a zaração E dedinho na boca Tá ficando louca Com uma dose de burro Ela vai tirar a roupa Tá perdendo a linha Descanto as novinha Tá gostosa demais Desce vai manhinha Roda mais Desce vai Me atrai Quero mais Entra e sai Que periguete Boa do Toma vai Desce vai Me atrai Quero mais Entra e sai Que periguete Toma vai Desce vai Ô cara Quero mais Vai manhinha Que periguete Boa do Toma vai Desce vai Toma atrás Me atrai Me atrai Negra Vamos que vá Adorei Sim Quando escuta o som a pancada Fica meio batando de a pirada Ela diz que aguenta a pressão Já não para no chão piradinha E saia da empinadinha Tá na farra Que é azaração E tetinho na boca Tá ficando louca Com uma dose de burro Ela vai tirar a roupa Tá perdendo a linha Descanto as novinha Tá gostosa demais Desce vai Manhinha Roda mais Desce vai Me atrai Quero mais Entra e sai Que periguete Boa Chama mais Desce vai Me atrai Quero mais Entra e sai Eu quero Piriguete Boa Roda mais Desce vai Me atrai Quero mais Entra e sai Que periguete Boa Chama E vai E me atrai Quero mais Que periguete Boa Não use mais Essa causa Viu Está ridícula Está aparecendo o ovo da pássua Vai Olha que o seu namorado não dá conta do recado Se o seu namorado não dá conta do recado É só você ligar pra mim que eu vou tirar seu atrasado Se o seu namorado não dá conta do recado Se o seu namorado não dá conta do recado É só você ligar pra mim que eu vou tirar seu atrasado Tô fazendo crau Vai Fazendo crau Fazendo crau 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 Olha que é só fazendo Essa Essa mania Fazendo crau Fazendo crau Fazendo crau Vai Nada o crau Probe vai Uma Duas Que Que Vai na pegada do GD Olha que o seu namorado não dá conta do recado Alan Rosa pega o seu vinho do mojão Olha que é só você ligar pra mim que eu vou tirar seu atrasado Aí eu vou passar mal Vai Só fazendo crau Só fazendo crau Fazendo crau 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 Só fazendo crau Fazendo crau Pra todas as medidas Crau Crau Olha que é só fazendo crau Fazendo crau Fazendo crau 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 Fazendo crau Fazendo crau Fazendo crau Vai Cabelete Sim Grava, Dota Infame Direções A boca Melvosa É Melvosa Bebó Que Em nome da Loa Sucesso Gabriel Diniz Diga, eu não quero mais ficar com você Complicado 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 entender Mas entenda Que não posso viver Por viver Por viver Tá difícil conviver Com a indiferença Pois o livro do amor O engano Foi molhar a letra do papel Como um pássaro Que perdeu seu ângel Voando sem rumo ao céu Te vejo afastar de mim Agagadinha Que a sua vida está tão distante da minha É Quando talvez O amor possa e se desfez Não posso mais continuar Lembrando outra vez Juro, tentei Fiz de tudo pra entender a paixão E de graça me entreguei pra você Tenho meu coração Se o sonho acabou Não me culpe Pois cumpri meu portão Como foi na seca O vento O leu Nosso amor Senhor Ale Te vejo afastar de mim Agagadinha E a sua vida está tão distante da minha Na incerteza do talvez O amor possa e se desfez Não posso mais alimentar Todos os sonhos meus Juro, tentei Fiz de tudo pra entender a paixão E de graça me entreguei A você Tenho meu coração Se o sonho acabou Não me culpe Pois cumpri meu portão Como foi na seca O vento O leu Nosso amor Nosso amor Senhor Ale Chega e eu não quero mais ficar com você Eu não quero mais ficar com você